Eu acho que é. E aí Brandon Almeida é no risoto. Brandon Almeida é seguidor fiel. Mas ele tem um minuto. E aí A gente não tem um minuto. Mas ele tem um minuto. Não, ele fez uma coisa, sabe? Aí vai chegar um minuto com o seu caminário. Foi da hora esse ponto. Foi da hora? Nath De Lucas é Norizete. Nath De Lucas é seguidora fiel. Olha ele, ó. Se sentindo. Famosinha, ex-BBB De dica 2 é Norizete De dica 2 é seguidora fiel Neném que a cuca vem pegar Papai foi na roda Mamãe foi trabalhar Estamos indo de volta pra cá Mal volto pra casa Pra Lapa Já sou mudada a lavar a louça Entendeu? Olha só Da Lapa para o mundo Tainaro G me mandou mensagem Esse print pra arquivo pessoal, viu? Porque eu fiquei emocionada Sério, pô, parabéns Caramba, tá arrasado demais A gente ficou emocionada, me segue Conta como foi isso Tá tipo o Beethoven, né? Espumosa Sobe mais Sobe tudo Sobe até o teto ali, ó Sobe até o teto Vai, descongelei Quer que corte como Meu nome é Justin E eu sou Norizotinho E eu sou Norizotinho 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 Sobe até o teto ali E aí Daddy told me Go get yourself away For you would be lonely But I was living Pai Boa noite, Snapper Boa noite, Snapper Como vocês estão? Pô, como vocês estão? Pai Pai O que é isso?